A atividade desenvolvida com alunos do oitavo período de medicina veterinária da Unifenas destaca a importância de aulas práticas durante a formação universitária e para encarar o mercado de trabalho. Ir além das paredes da sala de aula, além até do próprio vasto e completo campus da universidade. A ideia é transceder mesmo, tudo para oferecer a oportunidade de vivenciar situações reais, onde as dúvidas são as mais sinceras possíveis e o aprendizado é completo, incluindo as adversidades do dia a dia impossíveis de se vivenciar dentro da sala de aula. Desta forma, a Unifenas vem promovendo a integração entre seus alunos com tudo o que envolve o funcionamento de uma grande propriedade rural, a Fazenda Vitória. Hoje nós estamos com os alunos da medicina veterinária, estamos acompanhando um dia de campo, um dia que eles possam estar acompanhando mais o dia a dia da medicina veterinária mesmo para grandes animais. O tema, método de coleta e avaliação de sêmen de bovinos. Tudo seguindo todos os critérios exigidos pelo MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E sob a supervisão do experiente e renomado professor, doutor Carlos Fernandes, coordenador do curso de doutorado em Reprodução, Sanidade e Bem-Estar da instituição. Ele destaca a importância desse tipo de atividade para a formação profissional e preparação para o mercado de trabalho. Os alunos estão acompanhando um procedimento de avaliação andrológica de todos. Então, realmente é o que exatamente eles vão encontrar com os detalhes, com as dificuldades, com os improvisos que, na verdade, têm que ser feitos numa situação real de campo. E como que é o mercado de trabalho específico para esse tipo de conhecimento que eles tiveram hoje aqui? Esse mercado de trabalho é um mercado grande. Nós temos aproximadamente 2 milhões de touros no Brasil como um todo. E a gente estima que nem a metade deles tenha uma avaliação correta andrológica, que tem que ser feita pelo menos uma vez por ano. 42 bois foram avaliados e os 25 melhores reprodutores foram identificados e vão permanecer na fazenda. Os demais animais serão vendidos. Desta forma, além de ensinar os alunos, a atividade teve o propósito de renovar os reprodutores e evitar a consanguinidade no rebanho. Realmente uma grande oportunidade para os alunos aprenderem como só a prática é capaz de ensinar. Isso aí é muito interessante para todo mundo, principalmente na minha área, eu quero mexer com grandes animais. Isso aqui é uma oportunidade fora do comum, vamos dizer assim. Está todo mundo muito satisfeito, todo mundo comentando isso bastante.